Fala galera do canal da Classificarros, hoje eu vou apresentar para vocês esse Toyota Corolla XEI Dynamic 2.0, ano 2017 para você que está buscando um sedã com ótimo espaço, conforto e qualidade, essa daqui é uma ótima opção o carro está disponível através do Direct, sistema que você negocia diretamente com o dono do carro caso você possua carro na troca ou precise fazer o financiamento, a loja vai te auxiliar pegando o seu carro na troca e fazendo parcelas que cabem no seu bolso, se você está interessado nesse Corolla acesse aqui www.classificarros.com.br, aqui você pode ver o preço, simular o financiamento, ver mais fotos e enviar a proposta que vai diretamente para o dono do carro, sem mais delongas então vamos começando aqui pela frente dele, ele conta com o motor como eu disse 2.0 flex de 154 cavalos câmbio automático CVT de 7 marchas, direção elétrica, esse eu vou mostrar quando estiver lá dentro aqui na parte de fora a gente já tem detalhe encromado que vai da ponta de um farol até a outra tudo encromado, os faróis com refletores duplos, farol de neblina aqui na parte de baixo detalhe dessa versão é que as rodas são de liga leve na cor preta mesmo, aro 16 ele possui repetidor de seta nos retrovisores aqui as rodas na parte de trás também, ele possui freio a disco nas quatro rodas aqui a gente tem a chave dele que é canivete friso lateral por toda a porta, escrito Corolla já na parte de dentro a gente tem um ótimo acabamento, os bancos revestidos em couro na parte da esquerda a gente tem a costura em branco também revestido em couro aqui controle dos quatro vidros elétricos, travamento das portas e travamento dos vidros vamos entrar nele e dar partida bom, aqui na esquerda do motorista a gente já tem o controle dos retrovisores rebatíveis eletronicamente, deixa eu só abaixar um pouquinho o ar-condicionado aqui no volante, como eu já tinha dito, direção elétrica comandos no volante, tanto para atendimento do telefone quanto aqui embaixo para velocidade automática e aqui para fazer controles tanto do computador de borda, ali a gente consegue ver a autonomia o carro está em 77 mil quilômetros rodados deixa eu só ver se eu consigo mexer aqui para mostrar em mais detalhes para vocês aqui a gente consegue ver a velocidade velocidade média, autonomia do carro consumo médio aqui na parte da esquerda a gente tem controles também do volume, conseguir abaixar e aumentar na parte do meio aqui a gente vai ter a multimídia original do carro aqui ó, consegui mostrar a quilometragem, está com 78 mil quilômetros rodados quilometragem que não é alta, principalmente com um carro com um motor desse que é um tanque de guerra dificilmente dá problema aqui então, mostrando a parte do rádio a gente tem esse detalhe que lembra um pouco fibra de carbono em volta aqui a gente tem o acionamento dos airbags a multimídia, como eu estava mostrando que é touchscreen também com navegação GPS conexão Bluetooth e muito mais na parte de baixo a gente tem aqui não sei se eu vou conseguir mostrar direito para vocês o ar-condicionado digital mais embaixo a gente tem um compartimento com tomada 12 volts e entrada USB e auxiliar o câmbio CVT de 7 marchas que é um ótimo câmbio ele também possui aqui as trocas de marchas manuais colocando para cima e para baixo ou a gente pode fazer de maneira mais esportiva aqui pelos paddle shifts, atrás do volante aqui a gente tem o freio de mão e ativação do modo esporte que já indica para a gente aqui no computador de bordo a ativação relógio digital um pouco acima da multimídia aqui a gente tem o cinto de segurança com regulagem de altura dois porta copos apoio de braço revestido em couro porta óculos na parte de cima iluminação central quebra sol com espelho e iluminação também sedã bem completo para quem está buscando um carro nessa categoria é sem dúvida uma das melhores opções do mercado que a gente tem vamos mostrar agora os bancos de trás e todo o espaço interno que esse carro oferece aqui a gente tem o revestimento em couro também vidros elétricos os bancos com encosto de cabeça para três ocupantes isofix para fixação das cadeirinhas cinto de três pontas também para três ocupantes e aqui na parte do meio a gente tem o porta copos com apoio de braço e ali na parte do meio uma tomada 12 volts e iluminação na parte central do veículo vamos passar agora para a parte de trás aqui a gente já tem a luz de freio luz de neblina detalhe encromado aqui no porta malas porta malas easy que comporta mais de 470 litros aqui a gente tem um ótimo espaço interno e na parte de dentro a gente tem aqui as ferramentas com o step novíssimo e para você que está interessado e buscando um veículo nessa categoria acesse www.classificarros.com.br aqui você pode ver o preço simular o financiamento e nos chamar no whatsapp ou ligue no nosso telefone fale diretamente com o de nossos consultores é 19-3243-6665 ou agende uma visita e venha até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara na rua Carolina Florenci número 410 em Campinas esta é a classificarros negociando veículos e fazendo amigos